Meu mundo parou ali. Tem gente que vai falar, nossa, mas falar que o mundo parou por causa de um cabelo, para a estrela. Meu mundo parou ali. Ali eu morri como mulher, ali eu morri como esposa, ali só tinha eu viva como mãe, sinceramente. Porque eu morri como funcionária, eu morri como esposa, não tinha vontade nenhuma de sair da minha casa pra trabalhar. Me sentia retícula perto de outras mulheres, eu lembro que tinha gente que passava do meu lado com nojo. E aí, constelação? Essa é a fala de Bruna Bugarelli, ela que teve a sua autoestima destruída, a sua vida e a sua saúde mental comprometidas depois que teve um grave corte químico causado por negligência de uma cabeleireira que se dizia profissional, mas acabou com o cabelo dela. Logo no momento do corte químico, a Bruna perdeu cerca de 70% do cabelo e a situação foi se agravando com os dias. A cabeleireira debochada, que sequer quis fazer um teste de mechas, culpou a Bruna pelo ocorrido. Fez postagens humilhantes no Facebook, dizendo que a Bruna é golpista, já que a Bruna entrou com um processo contra ela. O corte químico aconteceu em 2018, mas até hoje a Bruna luta pra recuperar os cabelos, porque a agressão química foi tão severa que prejudicou o couro cabeludo, o crescimento do cabelo. Esse é o caso que eu vou te contar na quinta da constelação de hoje, um caso muito importante. Bru, muito obrigada por você ter compartilhado a sua história aqui com a gente. A Bruna é um doce, meus amores, e ó, vale a pena você conhecer a história dela, ficar aqui até o final, porque tem muita coisa pra você aprender, se prevenir, e o final tá surpreendente. Estrela, eu também tenho um caso, uma situação que eu quero compartilhar, aparecer no canal. Entre em contato comigo, meus amores, pelo WhatsApp ou pelo e-mail que estão aparecendo aí na sua tela. Toda quarta-feira, eu mesma vou nesses canais pra conversar com vocês, ler as histórias de vocês. Então você pode já ir mandando pra mim as imagens e contando pra mim os detalhes de como tudo aconteceu. E pro trabalho continuar, claro que é muito importante o seu apoio, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, meus amores. Vamos mostrar esse vídeo pra mais pessoas, fazer com que mais pessoas conheçam o canal também. Eu amo estar aqui com vocês. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou a Estrela. Fique aqui com a gente, já fica o meu convite especial. Se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal e também ative todas as notificações e não perca nenhum outro vídeo. Vem pras minhas redes sociais também, com mais casos capilares, reacts, dicas e muita interação. Espero você. Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e essa é a quinta da constelação do seu Estrelando. Vamos conhecer mais de Bruna Sanches Bugarelli, ela que mora em Tupã, interior de São Paulo. Eu acho que é perto de mim. Falou interior de São Paulo, eu já penso que é do ladinho aqui, né? Interior de São Paulo é grande. Um grande beijo estrelado pra Tupã. A Bruna é assim, gente, linda, uma pessoa alegre, sorridente, de bem com a vida, mas essa aqui é uma foto antes de apagarem o brilho dela. 2017. Aqui está a Bruninha com os cabelos longos, ela sempre teve cabelão, sempre gostou de cabelão. E o cabelo natural dela, vamos combinar, que é o sonho de consumo de muita gente. Fios grossos, castanho escuro, liso natural e muito cabelo. Então, denso, pesado e volumoso, tem potencial genético pra ser enorme, cabelão de rapunzel. E desde criança, que ela sempre gostou de cabelos longos, ela nunca foi tão fã de cabelo curto. Nessa época, ela não estava com o cabelo 100% natural, porque tinha coloração no comprimento. Anteriormente, ela tinha descolorido as pontas e depois escureceu. Ih, meu Deus, eu vou até correr, eu vou até correr do bichinho do louro, esse palhaço, porque ele vai dar trabalho pra Bruna no vídeo de hoje. Sai, bichinho do louro! O bichinho do louro picou a Bruna, gente, que mexeu com a cabeça dela de uma maneira que ela não conseguiu enxergar nenhum sinal do universo, dizendo, não mexa no seu cabelo, a saúde dos seus fios está comprometida. Mas primeiro, agora em 2018, setembro de 2018, ela foi num salão de uma cabeleireira de confiança e fez fios iluminados. Ela não queria muita coisa nesse primeiro momento. Ela queria fios bem fininhos no louro mais quente, mel, uma vibe, cabelos queimados do sol, praiano. Nessa foto, a gente vê levemente os reflexos. O cabelo aí não está tão escuro mais. E com o desbote dessa cor, aí chegava mais próximo da cor que ela realmente queria. Vejam que o cabelo dela aí estava um pouquinho mais curto na altura dos seios, base reta. Ela não gosta de corte repicado. E ela cortou nesse momento porque quis, tá? Ficou tudo bem com o cabelo dela nessa primeira descoloração. A cabeleireira fez teste de mechas, mas uma observação, meus amores. Essa cabeleireira disse que o cabelo dela não daria pra platinar. Mesmo na parte natural, sem coloração, o cabelo não aguentaria. O fio é muito escuro e agrediria muito. Essa foi uma cabeleireira sensata, né, meus amores? Porque tem muita gente que tem mania de achar que em cabelo natural não pode acontecer corte químico. E é aí que se engana, né, acaba não fazendo teste de mechas. Mas vamos lá. Ela não queria mesmo o platinado. Ela gostava mais do moreno iluminado. Mas sabe quando aquele bichinho da transformação te pica? E aí quanto mais você mexe no cabelo, mais você quer? No início de 2019, a Bru tinha um casamento pra ir. E ela queria dar uma realçada na cor, retocar as luzes naquele momento, fazer raiz, avivar a cor. Continuar com mechas finas, talvez aumentar um pouco mais. Inclusive criar um contorno aqui no rosto, umas mechas pouco mais marcadas e mais fortes. Só que ela não queria fazer as luzes no mesmo dia de se arrumar pro casamento. Porque além de demorar mais, né, porque depois você faz penteado, babyliss, então tem bastante fonte de calor. Fica um processo ainda mais agressivo pro cabelo. Ela queria fazer as luzes uns dois meses antes, até porque ela gosta daquela cor desbotada, pra daí ir cuidando do cabelo e chegar no casamento com o cabelo bonitão. E ela me disse, estrela, eu sempre tive paixão pelos cabelos, sempre foram muito bem cuidados, com ótimos produtos. Mas é agora, meus amores, já. É agora que a gente entra na parte do desastre capilar. Um corte químico que vai impactar a vida da Bruna negativamente em diversas áreas. Se existisse uma maneira da Bruna voltar atrás, ela jamais teria cometido os mesmos erros. Prestem atenção nos detalhes e nos sinais que a Bruna recebeu. Na segunda semana de janeiro, ela colocou na cabeça que queria retocar as luzes no sábado. Ela queria porque queria fazer a cor naquele sábado, dia 12 de janeiro de 2019. Quem mais é assim, constelação? Colocou uma coisa na cabeça, não há quem tire. Tem que ser naquele dia, tem que fazer acontecer. A cabeleireira de confiança, que já fez o Iluminado da primeira vez, tinha um compromisso no fim de semana e não poderia atendê-la naquele sábado. E ela não queria esperar. Então ela me disse, estrela, eu saí procurando igual uma doida, qualquer profissional, qualquer cabeleireira que pudesse fazer meu cabelo naquele dia. Mas de sábado, geralmente é bem concorrido, né, meus amores? Você tem que agendar com antecedência. Então ela não estava encontrando nenhuma pessoa para retocar a cor. Só que a Bruna trabalhava no comércio. E aí ela estava comentando que estava com essa dificuldade. Uma cliente ouviu a história, chegou para ela e disse, Eu tenho uma cabeleireira que mexe muito bem nos cabelos, eu gosto muito do trabalho dela. Cuidado com as indicações, meus amores. Essa cabeleireira faz muito bem em cabelo? Legal, mas ela faz o quê? Qual que é a especialidade dela? É especialista em mechas? Ela já fez as mechas de quem? Dessa cliente? Tem fotos de cabelos que ela já fez? Depois que tudo aconteceu, a Bruna foi descobrir que essa cabeleireira só fazia o mega hair da cliente, não mexia na cor. Mas naquele momento da euforia, ela pegou o contato com a cliente e já mandou mensagem para a cabeleireira para pedir um orçamento. Perguntou se tinha disponibilidade naquele sábado, foi essa a foto que ela mandou. Então vejam que ela tinha dado mais uma cortadinha no cabelo, ele estava um pouquinho abaixo dos ombros, mas bem cheio e bonito. Ela disse para a cabeleireira o que é que tinha no cabelo. A raiz natural, mas com o iluminado mais para baixo, e o restante de química do passado ainda nas pontas do cabelo. Ela falou o que é que ela gostaria de fazer e conseguiu marcar o horário para o fim da tarde no sábado. E o orçamento foi de 350 reais. E chegamos no dia do ocorrido, 12 de janeiro de 2019, o dia que a Bruna jamais esquecerá. Era dia normal de trabalho. A Bruna sairia às 5, mas ela implorou para a patroa dela naquele dia liberá-la às 4, porque ela teria que estar no salão às 5 para começar o procedimento, que já é um horário tarde, né? Se você pensar, pegar mechas a partir das 5, que mechas demora. Mas ela me disse, estrela, eu estava com um fogaréu de querer clarear o meu cabelo, que eu insisti e eu consegui. O que a Bruna queria era ter uma iluminada na sua vida. Mas naquele dia, começou com o tempo fechando. O tempo ficou escuro e ia cair uma baita de uma chuva. Saiu às 4 do trabalho, o marido disse para ela, Amor, olha, eu não estou sentindo confiança. Se eu fosse você, eu não ia. Olhem o que o marido falou para ela. Ele sentiu que ia dar ruim. Olhem o sinal que ela já recebeu. Mas ela ignorou. Ela disse para o marido dela, Luiz Fernando, faz favor, você está com dor de cotovelo. Eu vou sim e ponto final. E foi, chegando no salão, que é na parte da frente da casa da cabeleireira, a Bruna pediu o teste de mechas. E a resposta da cabeleireira foi, Não, eu confio no meu trabalho. Você pedindo teste de mechas, você não está confiando no meu trabalho. Olhem que loucura. E não estava confiando mesmo, né? Não é questão de confiança, é segurança para ambas as partes. Como é que ela vai fazer o diagnóstico do cabelo da Bruna? Como é que ela vai saber como é que o cabelo da Bruna vai reagir aos produtos dela aí? O produto que ela quer colocar é mágica agora? Saber o tempo certo, saber o volume que vai precisar. Se o cabelo vai aguentar ou não, só de pegar, só de olhar, ela vai ter esse diagnóstico, constelação, é o quê? Telepatia, é isso? Pagar para ver se o cabelo vai quebrar ou não. Cabeleireiro falou desse jeito com você. Ah, pediu o teste de mechas, você não confia no meu trabalho. Amores, pega suas coisinhas e ó, área, rua, vá para casa. Mas aí a cabeleireira soltou a frase que convenceu a Bru a continuar no salão. Se a gente fizer o teste de mechas hoje, não vai dar para fazer o seu cabelo todo. É, meus amores, aí foi a última tentativa do universo de tentar salvar os cabelos da Bruna. Mas ela queria muito fazer, queria muito retocar. E como era uma profissional falando para ela, ela decidiu arriscar e ficou no salão. Lembrando que ela deixou claro por mensagem o que é que ela queria. Um tom mel, praiando, beijado do sol. Ela não queria nada platinado, nenhuma cor clara. Ela queria continuar naquele estilo. Só fazer um contorno mais marcado na frente. Então a cabeleireira começou a costurar as mechas no papel às 5 e meia da tarde. Prestem atenção no absurdo. 11 e meia da noite ela tinha feito um pouquinho só, mais do que a metade do cabelo. Então ainda tinha muito cabelo para colocar produto e já foram 6 horas aplicando. E o descolorante agindo no cabelo, gente. E a cabeleireira nem olhava aquelas mechas que já estavam ali há muito tempo agindo. Enquanto está ali no papel alumínio, está agindo. Depois de um tempo, para de clarear e aí só estraga o cabelo. A cabeleireira disse que se soubesse que ela tinha um cabelo tão cheio, não teria pegado pra fazer. Ué, mas ela não era a boa zona lá que confia no trabalho, isso e aquilo? Essa fala dela já é preocupante, né? Comprova aí a falta de técnica e de ética também. Você fala isso pra cliente já ali na sua cadeira, com os papelotes todos na cabeça? A Bruna ficou com medo já pela demora e por essa fala dela. Mas pagou pra ver, continuou ali. A cabeleireira terminou de costurar as mechas meia-noite e quarenta, gente. Mas foi apenas uma hora depois, a uma e quarenta da madrugada, que a cabeleireira começou a retirar os papéis. Porque a Bruna reclamou que estava queimando, que estava ardendo. A cabeleireira disse pra ela assim, Ai, para de falar isso! Você está me atrapalhando, está me deixando nervosa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu confio no meu trabalho. Será que ela ficou nervosa pelo comentário da Bruna? Ou porque ela abriu o papel e viu o que estava acontecendo? Gente, que absurdo! Quando você abre o papel e você vê que aquele fio não tem mais elasticidade, que está um fio que quando você puxa vira molinho, você perdeu o cabelo. Já lava isso aí, já tira isso aí. Um absurdo a pessoa deixar o descolorante todo esse tempo no cabelo de alguém e nem sequer olhar como é que o cabelo está reagindo, gente. Ela só foi tirar tudo do cabelo da Bru às 13h10 da madrugada. Levou a Bruna para o lavatório. Até então a cabeleireira estava conversando normal, mas quando ela começou a enxaguar, ela ficou em silêncio. Se calou! A Bruna começou a questionar. Está tudo certo aí? Está tudo bem? E a cabeleireira não respondia. Ficou um silêncio total no salão, já demonstrando que tinha dado errado. Foi aí que no impulso a Bruna se levantou rapidamente do lavatório e quando ela fez esse movimento, como o cabelo estava na mão da cabeleireira, continuou na mão da cabeleireira, partiu tudo, ficou todo o cabelo, todas as mechas descoloridas estavam lá na mão da cabeleireira. A Bruna olhou para o lavatório, o lavatório que é preto estava branco, porque o cabelo dela que foi descolorido, grande parte já estava ali no lavatório. Quebrado! 70% do cabelo, o cabelo que foi extremamente descolorido, partiu todo. Olhem a situação que ficou. Essas são imagens que a Bruna anexou no processo contra a cabeleireira. Ela conseguiu resgatar para mostrar aqui para a gente. Então toda a parte que foi descolorida teve corte químico, danos irreversíveis. Virou um chiclete, um elástico. E ela descoloriu grande parte, não foi o que a Bruna pediu, nem cor, nem quantidade. A Bruna no lavatório, quando sentiu e quando viu esse cabelo quebrado, ela desceu correndo imediatamente para o banheiro que ficava no andar de baixo desse salão. Ela se olhou no espelho e quando ela viu essa imagem, ela começou a passar mal. A pressão caiu, ela começou a vomitar, o cabelo todo quebrado, todo elástico, partindo e caindo nas mãos dela. Ela disse para a cabeleireira, O que você fez comigo? E a cabeleireira começou a gritar com ela, Mentirosa! A culpa foi sua! O marido da cabeleireira, que estava dormindo no andar de cima, ouviu toda aquela gritaria, desceu. A Bruna disse para ele, Olha o que ela fez comigo! E a cabeleireira responde, Mentirosa! Você disse que o seu cabelo era virgem. E a Bruna, como é que meu cabelo era virgem? Se eu pedir para você retocar as minhas mechas. E a cabeleireira insistiu, culpando-a imediatamente, sem dar respaldo, falando, A culpa foi sua de pedir um platinado. E a Bruna tem como comprovar em conversa do WhatsApp, o que foi que ela pediu. Então foi uma gritaria de madrugada, foi um caos, uma discussão intensa. E só depois de todo o estresse, além de que a Bruna estava cansada do trabalho, e depois do processo de descoloração, que acabou com o cabelo dela 10 horas nisso tudo, machucou o couro cabeludo da Bruna também, tá, meus amores? E com a Bruna passando mal, a cabeleireira pegou, colocou um produto no cabelo dela, de repente aí uma reconstrução, acredito eu, disse que era um produto para o cabelo parar de quebrar, só que ela não poderia secar esse cabelo, que a Bruna precisaria ficar com o produto no cabelo, e ir para casa assim, com o cabelo úmido, com o produto agindo, e só no dia seguinte era para ela retirar esse produto, deixando o cabelo secar natural. olhem que absurdo, gente, é o seguinte, ao meu ver, isso foi um baita de um erro, o cabelo molhado ele fica ainda mais elástico, isso para mim foi um escape da cabeleireira mandar a Bruna ir embora, tipo, ó, o que a gente pode fazer agora é assim, você vai ter que ir para a sua casa com isso aqui, e ela foi com uma sacolinha de mercado na cabeça embora, gente, imagina você ficar com um produto o resto da noite, sendo que tempo de ação de produto de tratamento, geralmente é no máximo 30 minutos, depois disso seu cabelo vai ficar duro, não vai ter ação nenhuma, e aí ela manda a moça com o cabelo emborrachado, poroso, molhado com esse produto, o cabelo emborrachado, gente, com corte químico, ele demora muito para secar, porque ele embola demais, então pensem isso na cabeça dela, com uma sacolinha ali de mercado, ela dormindo desse jeito, e foi assim que a Bruna foi embora, quando o marido dela chegou para buscá-la, e aí ela estava no carro, ele perguntou, por que você está indo embora com uma sacola de mercado na cabeça? A Bruna imediatamente começa a chorar e diz, ai, eu fiz uma grande besteira, aos prantos, ela não conseguiu tirar a sacola para o marido ver o que estava acontecendo de vergonha, mas de manhã, a hora que ela tirou para enxaguar, porque ela mal conseguiu dormir nessa ansiedade, todo o cabelo cai na mão dela, gente, acabou ali para ela nesse momento, cabelo destruído, aí o esposo viu o que estava acontecendo, porque tinham tufos e tufos pelo chão, e aí que vinha aquela frase que nós ouvimos no início, ela dizendo, meu mundo parou ali, ali eu morri como mulher, como esposa, como funcionária, eu só existia como mãe, olhem como o cabelo mexe sim com a gente, com a nossa vida por completa, e aí meus amores, vem mais uma semana, uma semana de trabalho, uma semana que ela precisaria enfrentar com o cabelo daquela maneira, quebrando, a cabeleireira só disse para ela, que era para ela usar vinagre de maçã, aquele cabelo que estava praticamente morto, que não tinha solução, então essa primeira semana depois do corte químico, ela ficou destruída, ela não tirou novas fotos, mas ela ia sempre trabalhar com o cabelo preso, um coquezinho, ela me disse estrela, era um coque bem mirradinho, bem diferente do que era antes, antes quando ela aprendia, ficava aquele coque robusto, e as pessoas começaram a reparar, começaram a perguntar, o que aconteceu com o seu cabelo, o seu cabelo está mais fino, e ela não tinha coragem de soltar, ou de falar o que aconteceu, ela só respondia, ai que o procedimento que eu fiz danificou um pouco o cabelo, e foi uma fase muito difícil para ela, porque ela sentia que a todo momento, todo mundo estava olhando para ela, e julgando com o olhar, na verdade nem estava, mas aí começa um problema emocional, essa parte aí da baixa autoestima, e aquele cabelo com corte químico não secava, não secava natural, então ela estava com ele o tempo todo preso, mas com uma aparência emborrachada, uma aparência de cabelo derretido, então ela sentia que as pessoas tinham nojo quando passavam perto dela, essa foi a palavra que ela usou, nojo. Na hora do desespero e da vergonha que ela sentia, ela nem pensou em procurar um outro salão, para tentar salvar o resto de cabelo que estava na cabeça dela, mas ela estava passando em frente ao salão de um amigo, passando, gente, normal, como quem não quer nada, e ele a viu, passando triste, cabisbaixa, parou e falou, o que está acontecendo? Ai, ela já começou a chorar, e disse, amigo, eu estou tão triste, quando ele olhou para o cabelo dela, ele já sabia qual era o problema, ele disse, eu já sei o que está te fazendo sofrer, posso ver? Ela aceitou. Então, ele tirou o lacinho do coquezinho que ela estava, e quando viu a situação do cabelo, ele disse, meu Deus do céu, quem fez isso com o seu cabelo lindo? Esse amigo dela, cabeleireiro, até pensou que ela tivesse mexido no cabelo em casa, mas não foi, ela pagou, pagou por isso, e ela chorando e chorando, ele disse, viu, eu não vou ficar aqui ouvindo você chorar, tá, porque você é forte, você vai dar a volta por cima, você viu como é que está o cabelo da Débora Seco agora? Isso foi naquela época que a Débora Seco fez um pixe lindíssimo, bem batidinho, e aí a Bruna respondeu, sim, eu vi, eu acho a Débora Seco maravilhosa, e esse amigo respondeu, você é tão maravilhosa quanto ela. Quando ele disse isso, e hoje, relembrando esse momento, ela me disse, estrela, eu tenho certeza que Deus manda pessoas para nos salvar, ela acredita que nesse momento, ele tenha sido essa pessoa enviada por Deus, para trazer uma luz para ela. ele disse, faça um pixe, corte o seu cabelo também, num primeiro momento, ela assustou e disse, não, imagina, eu não gosto de cabelo tão curto, como é que eu vou ficar com o cabelo curto? Mas o cabeleireiro disse, pense e me avise, porque esse cabelo que ainda está na sua cabeça, também vai partir, também vai quebrar e cair, é tudo questão de tempo. Então, ela foi para casa, pensativa, isso era uma quarta-feira, à noite, ela chamou o marido para conversar, perguntou, o que você acha de eu cortar o cabelo bem curtinho, porque vai cair o resto? E o marido respondeu, eu estou com você, se você precisar raspar a cabeça, eu estou com você, e recomeçar, vamos embora, vamos juntos nessa. Esse é aquele apoio que aquece o nosso coração, né gente? Aquele apoio de família que precisa. Então, no dia seguinte, ela ligou para o cabeleireiro, com a certeza que ela já queria fazer o corte, já queria fazer naquele dia, não queria esperar. O cabeleireiro disse, tem certeza? Tem, então vamos embora. Cortaram essas imagens que vocês estão vendo, é dela já com o pixie, o cabelo foi tonalizado também de preto, olhem que linda! Quem tem um rosto lindo, Bru, belíssimo, é isso aqui meu amor, sustenta qualquer visual. Palmas para a Bruna, faz favor! Belíssima, Bru, você é luz, seu brilho interior, nada apagou, viu? Ela saiu do salão toda feliz, mas quando virou a esquina, gente, começou a chorar, porque aí começa uma nova fase, a aceitação do cabelo. Ela ficou linda, mas não era o que ela queria, né? Ela nunca se imaginou com um corte assim, e na realidade, precisaria cortar até mais, porque aí na foto, parece que ficou saudável, mas ainda estava bem elástico, então foi um processo difícil. Existe uma grande conexão dos nossos cabelos, com a nossa imagem, com a nossa autoestima. A aparência do cabelo, influencia muito a forma, como a gente enxerga nós mesmos, e como a gente quer ser visto também pelas outras pessoas. E não era essa a imagem que ela queria ter, ela não conseguia aceitar. 40 dias depois do corte químico, ela foi ao supermercado, e encontrou a cabeleireira, que começou a debochar pelos corredores, começou a gargalhar, a cabeleireira tem um mega hair bem grandão, platinado, e ficava batendo o cabelo, tchá, tchá, pra lá e pra cá, só pra Bruna ver. A Bruna, claro, que ficou muito abalada, começou a chorar, ali no supermercado mesmo, foi pra casa, e ela ficou um ano sem querer sair de casa, com medo de encontrar a cabeleireira. Foi aí que ela decidiu processá-la por danos morais. E os dias foram passando, ela ainda é bem abalada, mas tinha sua filha, sua família, seu marido ali, lhe dando força, e ela precisava continuar. O cabelo começou a crescer, a pegar forma, olhem essa foto, ainda tinham bastante fios danificados, que a gente consegue perceber, tava tonalizado aí o cabelo dela, tá? A Bruna é uma linda, né gente? Mas cortando o cabelo, as pontinhas a cada três meses, com um ano depois do corte químico, ela chegou no chanelzinho, olhem que maravilhosa, que bom estrela, então foi rápido. Mas ela não tava contente, porque esse não era aquele cabelo dela de antes, esse era um cabelo fraco, que partia com facilidade, a agressão química foi tão séria, meus amores, que prejudicou o couro cabeludo dela. Então o cabelo tava nascendo, mas tava nascendo fraco, e o que estava ali ainda do corte químico, ele continuava quebrando, tava morto. Ela me disse, estrela, não era meu cabelo, era um cabelo muito quebradíssimo, uma textura muito diferente, eu queria mesmo, era o meu cabelo de volta. Então foi mais um período muito complicado, ela entrando em depressão, pediu aquela antiga cabeleireira, pra dar uma iluminada, só na parte de baixo do cabelo, num primeiro momento, a cabeleireira recusou. Mas por conta da condição emocional, que ela se encontrava, a cabeleireira aceitou e deu uma leve clareada, ficou tudo bem. Essa aqui já é uma foto do Natal de 2020, ela com a família, lá grávida, lindeza, sua segunda filha aí. Aí nessa fase, tava rolando o processo contra a cabeleireira lá na justiça, né, por danos morais, inclusive pelo fato da cabeleireira ficar humilhando a Bruna no Facebook, falando que a Bruna tava sendo golpista, que ela queria arrancar dinheiro do marido, que é advogado. Eles até tiveram um encontro pra tentar chegar numa solução amigável, um acordo amigável. A Bruna foi com a sua advogada e a cabeleireira com o marido advogado. Aí no início da conversa, a cabeleireira disse que estava disposta a ajudar a Bruna porque ela viu a situação que ficou o cabelo. Aí você pensa, nossa, que prestativo. Aí sabem qual foi a ajuda que ela ofereceu? Um pote de máscara de uma marca bem inferior que não daria certo, que não trataria o cabelo da Bruna. A Bruna não poderia nem escolher qual era a máscara que ela gostaria, mas era só o que a cabeleireira tinha pra oferecer. Não ofereceu outros tratamentos, nem nada. Então veio a pandemia e a Bruna não aguentava mais a situação do cabelo quebradiço e como ela estava em casa, em quarentena e também aí ganhou a bebê, estava em licença maternidade, ela se encorajou e partiu dela mesma a vontade de recomeçar. Olhem a reviravolta dessa história. Eu falei pra vocês que olha, final surpreendente, muitas emoções. Eu jamais esperaria isso. Mas olhem o que ela fez em fevereiro de 2021. Foi numa barbearia e raspou a cabeça na máquina 2. Perfeita, maravilhosa. Palmas novamente pra Blondar. Tem que aplaudir essa mulher, gente. Quem diria que depois de tudo ela preferiria realmente recomeçar e agora muito mais forte do que antes, gente. Trabalhando a autoestima e superando essa história pra poder ter o seu cabelo e a sua vida de volta. ela faria de tudo pra esquecer isso, gente. Corajosa, determinada. Então vejam que ela que no início não queria fazer o pixie, agora raspou, meus amores. E agora ela conseguia se sentir linda e empoderada. Vejam que foi o momento dela e o cuidado com a saúde mental também. Então ela ficou empenhada. Dessa vez foi real aí, ó. Ela queria recuperar o cabelo de antes. Então ela começou a cuidar do couro cabeludo também, que é muito importante, usar tônico capilar e a se cuidar de dentro pra fora. Ter uma alimentação melhor, tomar bastante água e a cuidar dos fiozinhos que estavam nascendo. E enfim, ela viu o cabelo dela de verdade começar a crescer. Acompanhem comigo nas imagens essa evolução. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês mais uma vez o arroba dela nas redes sociais. Foi nesse período aí que ela começou a compartilhar no Instagram a evolução do cabelo dela pra ajudar outras mulheres. Tem aqui na descrição também o arroba dela pra quem quiser, tá? Maio de 2021 ela já tava lançando o topete, já brincando ali com o visual. Junho, ó, topete ainda maior. Em julho a franjinha veio constelação. Olhem o cabelo ganhando forma. Agosto ele foi enchendo e preenchendo. Setembro, belíssimo, cheíssimo. Olhem o brilho desse cabelo. E agora sim é aquele cabelo bonito, o cabelo saudável e forte dela. Mas se você pensa que acabou, ainda tem mais emoções. Essa história capilar, né dona Bruna? Haja coração, olha quanta coisa ela passou. Vai deixando o seu like aí meus amores, vamos continuar. Bem, o crescimento capilar, assim como a transição capilar, tem dias de altos e baixos. Tem aqueles dias que você se ama, que você tá gostando muito do cabelo que está nascendo, já tem aqueles dias de autoestima baixa que você pensa, meu Deus, quando é que isso vai passar? E num dia desses de baixa autoestima, cansada de esperar o cabelo crescer, ela resolveu colocar Mega Hair. Isso foi em setembro desse ano já, tá? Ela parcelou um cabelo caríssimo, comprou 200 gramas de cabelo, mas ela me disse, estrela, aí foi mais uma burrada. Por quê? Pra mesclar melhor com o Mega, e você já tá vendo a foto do resultado, como é que ficou, o cabelo dela, que já estava acertando ali no chanel de base reta, precisou ser repicado. E o cabelo dela não se dá bem com o corte repicado. E aquelas desfiadas nas pontas para mesclar com o Mega dá a impressão de pontas ralas. E quando ela colocou o Mega, ai, que mulher linda, ela disse, estrela, novamente pra você, que eu realmente me senti mais bonita, muito melhor, eu tive vontade de sair para jantar com meu marido, de fazer coisas que eu não me sentia bem antes. Linda de todo jeito, né, constelação? Mas a princípio, ela colocou esse Mega na técnica de nó italiano, que é uma técnica amarrada, só que ela procurou uma mão de obra mais barata, já que ela tinha investido muito no cabelo. Porém, aí vem a consequência, olha aí a importância também de você se programar em todos os sentidos. O Mega foi tão mal colocado que ela colocou no sábado e tirou na terça-feira. Ela não aguentou ficar com o cabelo, o couro cabeludo dela coçava demais. A cabeleireira que colocou o Mega, ela também tonalizou de preto pra ficar em um visual mais igualado, mais homogêneo, só que na hora de retirar o produto, a água do salão acabou. Vocês acreditam num negócio desse, gente? E aí ela teve que ir pra casa e retirar o produto em casa. Então aquele tonalizante que ficou grudado nos nozinhos do cabelo causou uma alergia e de tanto que ela coçou fez feridas na cabeça, teve que tirar. Depois ela até tentou colocar nano cápsulas de queratina, só que escorregava, ela usava muito tônico, não tava dando certo. Depois ela também tentou colocar em microolim, que foi o que ela melhor se adaptou, mas o cabelo não tava legal, não tava encaixando e ela não queria mais ter que desfiar o cabelo real dela. Então depois de um mês, ela tirou o mega hair, não deu certo, vendeu o cabelo pra uma outra pessoa e era assim que tava o cabelo dela, gente. Olhem o potencial desse cabelo cheio, brilhante, a raiz aí virgem e o restante com tonalizante preto. Mas realmente, Bru, dá muita dó de desfiar esse cabelo porque tava muito lindo, denso da raiz até as pontinhas, né? Vejam que ele tem um rabinho assim, tem uma pontinha que parece um corte mullet, porque essa parte de baixo, gente, o cabelo cresce a zero graus. Então a gente até tem a impressão de que cresce mais, mais rápido do que as outras partes, mas não é. E isso inclusive é o que mais incomoda quando a pessoa tá deixando o cabelo crescer curtinho. Mas há quatro dias ela deu uma leve cortadinha nas pontas, deixou mais arredondado e olhem esse brilho, essa saúde. Então esse aqui é o cabelo atual dela, tá meus amores? Bruna já está incrível, parabéns por essa evolução maravilhosa. Ela tá firme e forte no projeto Rapunzel, ela tem ido duas vezes por semana tratar num salão de beleza também, que ela fez parceria. Então ela tá pagando ali um valorzinho mais acessível e continua com os tratamentos em casa também, viu? E tratando o corpo e a mente, meus amores, que é uma engrenagem, tá? Pra poder recuperar a vida dela de novo, incluindo a vida do cabelo. A meta é que o cabelo chegue no ombro. Chegando no ombro ela me disse que já vai estar realizada e aí vai continuar. Ô Bruna, eu dou menos de dois anos, tá? Pra você tá com o cabelo mais bonito que do início. Ela me falou que talvez com dois anos chegue lá. Eu acho que com menos, viu? Do jeito que tá. A frente ainda tá um pouquinho mais curta por conta daquele repicado lá do mega hair. Mas tá maravilhosa. Amores, a Bruna perdeu o processo na justiça. Ela perdeu pra cabeleireira. O juiz se manifestou dizendo que a partir do momento em que a Bruna foi até o salão, que ela se propôs e que ela aceitou o serviço, ali ela estava aceitando o risco de também ficar careca, de perder o cabelo. Mas Bru, independente da justiça do homem, tem uma frase que diz assim, Deus é justo e tudo que plantarmos, ele nos ajudará a colher. Então continue plantando e semeando o bem, que a colheita na sua vida será farta. A gente não entende por que passamos por certas situações, mas hoje veja o quanto você pode inspirar e ajudar muitas mulheres com essa sua determinação, a sua história. Você precisou de uma mulher forte para se inspirar até que você se tornou a sua própria inspiração. E hoje pode ser a inspiração de muitas, principalmente daquelas que mais significam para você, que são as suas filhas. Eu tenho certeza de que elas têm muito orgulho de você, da mulher que você é e da mulher que você se torna a cada dia. E que seu brilho continue aumentando junto com o tamanho do seu cabelo. Foi um prazer te conhecer, contar a sua história. Com certeza, mais um presente para o canal. E eu quero que você volte, eu vou continuar acompanhando, porque eu quero ver esse cabelaço aí atingindo a meta, viu? Beijos estrelados para você, Bru! E essa foi a nossa quinta da constelação de hoje, meus amores. Um caso e tanto, hein, constelação? Deixa aí para mim seus comentários, vamos conversar sobre esse caso, o que é que você achou. Deixa também suas mensagens para a Bru. Não esquece de curtir esse vídeo, vamos mostrar, gente, esse caso para mais pessoas. Quanto mais pessoas informadas, menos pessoas prejudicadas. E claro que você também ajuda o crescimento do canal, eu continuar gravando aqui para vocês, trazendo esses conteúdos. Então inscreva-se também e ative todas as notificações. Vou te esperar nas redes sociais para a nossa interação continuar. E é isso aí, um beijos estrelados no seu coração, fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau!